Oi, meus amores! Boa noite! Sentindo saudade de mim? É, ter sentido saudade de quê? 160 mil? Foi, gente? Uma saudade assim de 160 mil? Ou uma saudade de 80 e 10 mil dividido por 2? Que dá 41. Ai, ai, gente! Só rindo, né? Galera, passei aqui pra falar que eu estou bem, muito bem, obrigada. Melhor estraga, entendeu? Tô aqui trabalhando, cuidando da minha vida, cuidando dos meus filhos, porque eu cuido deles sozinha e sou muito feliz por isso, sabe? É, queria ter tido eles, tipo, inseminação, né? Em Victor, né? Que seria bem melhor, né? Que aí, é, não teria paternidade, né? Não precisava de pai aí, né? Podia ir lá no laboratório, escolher um óvulo e, né, ter tido eles aí. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, eu tive eles aqui, né, gerado naturalmente. Mas agradeço a Deus por isso. Tô aqui assistindo a novela. Amanhã é sábado. Amanhã eu trabalho só no meu trabalho fixo. Amanhã não tem eventos. E, domingo, tem aí a festa da constraternização da Tecnet Nanuke. E eu e meus três filhos, né, estarão lá comigo, né? Porque tudo que é evento, e se eu puder levá-los comigo, eles vão comigo, né? Eu não dou exclusividade aí, né, pra uma terceira pessoa, né? E deixo os meus filhos de lado, não. Meus filhos sempre serão meus filhos. Nunca abandonarei eles, nem após a morte. Então, gente, a Crícia teve uma menina, né? Não teve aí, né, a sorte. A sorte, não é porque Deus queria, não teve aí a mesma, né? Vou falar a sorte de ter um menininho aí. Então, é a quarta menina, a quarta menina da Crícia. E a Pathy BBB, né, tem duas meninas. E aí vem, né, o menininho aí, filho do pirulito do Chaves, né? Então, de quem eu tô falando, pra quem chegou agora aí, tô falando da Pathy Clariá. Crícia Clariá, que eu acho que eu já falei sobre isso no vídeo anterior, agora que eu tô lembrando. E da Dona Rúbia, né, do canal Clariá. E talvez tem mais alguma novidade, né? A Deolane saiu aí da fazenda, né? A bicha é terrível, né? A irmã foi aí, arrancou ela da fazenda. E ela veio aí, colocou aí, né, no ventilador. Tudo que acontece na fazenda, tudo manipulado. Tudo é mandado, né? Tipo, pau mandado. Não tem nada de joguinho natural entre eles mesmos. As trevas, é tudo combinado, né, gente? Tudo combinado. Então, a Deolane praticamente está acabando aí com a fazenda. Então, é isso, gente. Eu tô por cá, né? Tô muito bem, obrigada. Melhor estraga. Tô aqui, ó. Ó. Com meu pijaminha. E curtindo a minha noite. Fui. Beijo, latinha. Tchau. Amanhã eu tive que fazer a unha. Marquei a unha, né? Pra chegar assim no evento. Cheguei. Chegando. Fui.